Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Arthur Obrim E eu estou começando aqui o episódio, não sei quanto, de... Em busca do rei lendário E a nossa casa é aqui pra trás Só que eu estou vindo aqui em rumo desse lago Porque naquele que tinha ali perto da caverninha não tinha argila E eu vou precisar de argila pra construir a nossa casa Que eu já falo que eu vim no Jazz Ghost Mas é um tutorial, tá lá, é pra você aprender, é pra você construir Então é o que eu vou fazer Vai ter umas argila ali, ó Vamos lá pegar aí as crepes de tijolo Era pra me estar aí com o senhor Androplay na chamada mesmo Ele não podendo gravar esse vídeo aqui, mas... Ele que está off, então, fazer o que? Mas não é que bonitinha que a Vitória Rei já balançou A captau ali em cima, mesmo ela não ficou no direito No caso da Pestura 3D No caso da Pestura 3D No shader, mas olha que bonitinho, velho Vai ter essa quantidadezinha de bloco Ah tá, vamos lá Vamos lá Vamos andar com o MMS pra lá No fim de noite Não tá, tem um perfect world aí Porque O Ian tá sem pc Nem é sem pc, é sem net Mas Dá no mesmo, não tem jeito de gravar De um jeito ou de outro Aí Mano, é mó triste gravar Sozinho Você não tem nada pra falar Começa a falar assim, fala um pouquinho Depois não tem mais nada Aí você fica lá naquela Caladão, aí você tem que ficar cortando o vídeo depois Só que no caso eu não vou editar esse vídeo Então eu vou ficar falando coisas aleatórias Sem sentido Tipo o que eu tô falando agora Entendeu? Assim que funciona a vida Vixe, 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 vixe Deixa eu me dar uma olhada 560 17 Eu vou dormir aqui pra poder Amanhecer isso E depois eu presumo que nosso spawn foi em 00 E tento voltar pra lá Vejamos Vamos pra cá pra ver se Chegaremos lá Acho eu que o spawn é em 00 O spawn default E também acho eu que eu estou indo por uma Localização desconhecida Já que acabou de spawnar mobs E não tinha aqui antes Só Mas ainda é pra cá, não Ele tá crescendo Menos ali também Porcaria que é aquela ali, vixe Agora eu quero ir lá Será que no meio do nada Tem um pilar de pedra Apontando pra esquerda Assim Serial mesmo É No meio do nada Tem um pilar de pedra Apontando pra lá Um dia eu vou pra lá Não hoje Mas um dia eu vou lá ver O que tem pra lá Hoje tem que voltar pra casa E já que não é pra trás Deve ser pra cá Nossa, hoje ela ia falar Pra pegar Areia e argila Pra fazer grute Ai meu deus Eu já tava gravando Uns vídeos de Dar uma série Com mod Eu tô confundindo Minha cabeça Mas acontece Então só Vamos voltar Tentar pelo menos Que já Acho que é pra cá Já tem um bioma De floresta Aqui Tinha um bioma De floresta Do lado Do que? De biominho ali Que já tá aqui Também então Tô falando Muita coisa Sem sentido Talvez Mas Fazer o que Tá dando As travadas As largadas Mas Meu FPS Tá muito baixo Também Procure Ela tá 28 Tô com muito negócio Aberto E não tem como Fechar agora E eu queria gravar Então Vai ter mais travado Doce Caminado Só vamos tentar Achar ali O Lugazinho Deixa eu tirar Do F3 Não sei o que Eu tô Nele até agora Não tô seguindo Coordenado Mas Eu tô Só procurando O lugar Aleatoriamente Mas é Acho que É aquele Primeiro lag Que eu peguei A argila Ou não Sai 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 de mim Beleza Vamos ver se é pra cá Acho que é aqui Na real Depois dessa montanho É sério Que eu consegui Achar outra Montanha Outro lago Mas não achei A minha Sério Isso aí Eu devia ter marcado Coordenada Não devia Eu nem sei Mais onde é que eu tô Tá planície Pra cá Mas eu não vou Na planície Agora não Já vi que tem até Um cavalo Ali Mas Já que eu não acho Mais aquele lugarzinho Que ia ser Nossa casa Agora vai ser Aqui Pronto Resolvido O problema Então tá Agora ela vai ser Aqui De frente Pro laguinho Aqui Pronto Meu Deus Tá travando Muito Pera Deixa eu tentar Resolver Esse problema Do lag Aqui Peraí Então tá Já vou começar Colocando aqui Os negócios Pra poder fazer A casa Eu também Preciso Daqui As madeiras Branca Então Tem um bioma Aqui perto Tem uns ali Eu pego Peraí Deixa eu moldar Aqui Vai ficar mais bonitinho Ali Com a faquinha Mas beleza Agora a casa Vai ser aqui Mesmo Basque-se E E Eu vou continuar Pegando Esse recurso Vou construir A casa Em off Pra ficar Mais Fácil Porque Eu vou olhar Um tutorial Já falo Mesmo Que eu não sei Construir Porque eu sou Um bosta Mas Então Muito obrigado A quem assistiu E Fui